Boa noite! E aí, gente, vai entrar alguém aí? Hoje tá meio... meio fanqueiro. E aí, gente, cadê o primeiro que vai entrar aí? Hoje é um take show, calma, take certinho. E aí, galera? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero ver aí. Ó, a Belly, que acabou de entrar. Amanda. E aí, gente, duas pessoas online. Ó, três pessoas online. Hoje estamos aqui para a Miss Dentinha. Três, quatro pessoas. E aí, galera? Olá, Vitória. Hoje estamos... Oi, Moniquinha. Ó, a Moniquinha passou o dia inteiro esperando a live, hein, mano? Já é, mano. Tô mostrando alguma coisa. Doze pessoas online. Boa noite, Jair, o som. Boa noite, Jair, o som. Tudo bem com você, tudo ótimo. E aí, galera? Hoje eu tô meio funk, meio periferia, né? Nosso jeito. MC, gente, prazer, velho. Prazer, todo mundo. Tamo junto. Prazer dessa moral pro nosso bairro. Prazer poder chegar. Fábio da casa, eu já te falo legal. Fábio da casa, eu já te falo legal. Isso aqui é tal, que show do bairro imperial. Se tu não sabe aonde é, o meu fato é interessante. Imperial fica bem ali. A cidade faz a grande, o geral já tá ciente. Se liga no sapatinho para todos. Nessa live é que é MC, gente, rapaziada, responsa. Eu vou falar pra tu e eu vou mandar pra essa equipe assim. Se tu, se tu, ah, 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 ah. Se tu, já é se tu, se tu. Então se liga, baseada. Se liga no meu recado. Que os pancadão que nunca morrer. Tipo muito de aberto, calor. O geral já tá ciente. Então se liga no candidato. Isso é MC, gente. Que os pancadão que viraram de noite ao fato. É o passagem do goiá. É o passagem do goiá. Ih! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá molhando hoje. Tá molhando hoje. É vários sucessos. Fala tudo. Ei, gente. Ao frio, velho. Tudo rimando ao frio, velho. Foi planejado não, hein, galera? Prazer, velho. A gente tá com isso em dentinho. As pessoas que... Que é... Desenho de pessoas online, gente. Olha. Prazer. Boa noite, Diana. Adriana. Adriana. Adriana, Adriana. Adriana, Adriana. Muito toque. Beleza. O Hugo. Cara, amanhã... Amanhã quem vai estar em Cuiabão é o MC Pedrinho, sabia? Vai, meu? Vai estar, mano. O Hugo. O Hugo Prado, que é por dentro de estar aí. É um dos caras que tá planejando, tá programando isso aí. Tá na... Uma coisa graça pra nós aí. Eu quero ir lá pra esse diabo. MC Pedrinho é um parceiro, cara. E aí, Hugo? Não sei se ele vale é pra Admin não, mas tipo assim... Eu tentei trazer ele aqui também, deu ruim o Vale lá, mas agora vai dar tudo certo. Eu quero lá presidiar ele, mano. É Admin. Admin é... Admin. Admin é o Admin que segue a gente também. Kevin. Beijo, Admin. Aí, gente. Pra quem tava com saudade. A minha estrelentinha. O Dani chegou. O Hugo, responde aí. Dá um lá o ingresso pra gente aí. Aliás, que a gente foi dar um ingresso mais tarde, hein? É. Vamos sortear. Leu, o Hugo, responde aí. O Hugo Mania, 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 o Hugo Mania. Eu disse que eu entrei. Fala a sucessão mais tarde. É. Vai ser top. O Robin Bar. Top. Se você lembra aquela coisa que você foi na hora da foto, a gravação do DVD, se liga a galera pra chamar muita atenção, você é um incidente da curação. Bom, tira essa galera pra chamar muita atenção, você é um incidente da curação. Agora, com emoção, satisfação. Geral de Cuiabá, o Brasil se reprova. MC dentro. Tchau, tchau. É? Até hoje. Rapaz, é rápido. E aí, David? Tem que ter um escarro também que dá com bom. Rapaz, lá no barra. Nós estamos de novo, David. Oh, oh, o Hugo. Mariana, América. A maioria do Imperial, do Bairro Real. Tudo do Imperial. A maioria do Imperial. Isso é um barra, isso aí mesmo. E outro, o Dentinho, 3 de junho do Imperial, 9 de junho. Estou junto e misturado, envolvido a minha alma. MC Dentinho, gente. Ainda a nossa classe. O diretor já ia entrar em contato com o carro comigo. O final é o último. Cadê o Hugo? Responde. Vai rolar o ingresso aí para o MC? Já respondeu. Bora, senhor. Demorou. Faz isso aí. A Liliana, minha filha, vai, saiu o sorteio a Guaria. A minha filha adora punk. Que pena que ela não está aqui pra cima. Mas a live fica aí. Fica aí no Facebook. Depois que a nossa filha estiver aí, você entra na página, né? Vai lá nos vídeos, vai lá que vai estar lá. Demorou. Vamos no saldo para a doizada do Manga B. Manga B lá perto. Zóio, Fim, Boa, Teca, Juninho. Zóio, Fim, Boa, Teca, Juninho. Muito interessante, financeira. Falone. Aqui quem está falando. É o Adilson. Falou Adilson. Um abraço para eles. Galera do Manga B, um abraço para vocês. Obrigado pela moral, gente. Um abraço para a doida. Um abraço para a doida. Eu vou mandar um forte abraço para o galerão da Manga B. Galera do Manga B. Então, eu sou da rapaziada. Tudo rimando. Já sou tudo rimando. Aí sim. Nova esperança. Bom, Jontão. Um abraço. Eu não posso nunca esquecer. Um papel bacana. Um maluco a manga vereda. Bem com nova esperança. Então, eu vou ajudar, rapaziada. Imperial fortalecida. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Eu sou enorme de gente importante. Eu não sou maluco. Será que tem também? Natália Márcio. Boa noite. Boa noite. Ela sempre cobra. Eu que me mando um abraço para ela, cara. Vou para dois e cinco. Vou para dois e cinco. E aí, galera? Compartilha essa live aí, gente. Compartilha. Você que gosta do funk. Você que tem essa paixão. Compartilha aí para alcançar mais pessoas. Aí eu vou falar um pouco sobre a história do ano. Você tem que estar ósseo. Aproveitar essa live aí bastante acessada. Passar de novo para todo mundo. Enquanto a gente é um funk de qualidade. Um funk de responsa. O paciente, se a gente não tem simpatia. Que quem está fazendo. Que quem está promovendo. Que quem quer que seja MC. A casa de show que a gente seja promovendo. Porque a minha situação é o seguinte. Pode falar, mano. Independente de ser eu. De ser um outro MC. De ser eu promovendo. De ser um outro promoter. O funk que está no auge. Para mim. Está ótimo. Porque se o funk estiver bem. Eu consigo me envolver nele. Seja promovendo. Seja cantando. Entendeu? Seja divulgando. Entendeu? Então o que acontece? Hoje tem altos eventos mal. Hoje, hoje. Vou passar a visão para a rapaziada. De ser, de ser, de ser, de ser. Curtir lá. No pagode do Hugo. A resenha classe A. Resenha classe A. Com o show nacional do MC Quintinho. Uma das revelações aí. Do Pânico do Momento. De São Paulo. Da GR6. Geraldo. Obrigado. É isso. Um abraço. Só da Claudinha. Pessoal. Andinho. Andinho é MC, cara. MC Andinho. Lá no bairro. De morante. Passeiro. Sobrenome. Nome de cara de talento. Andinho. Eu conheço um parceiro. Andinho. Ortiz. Malhafone. Lá do Rio de Janeiro. Ele era. Ele se rima também, hein, cara? Rima. É bom. É bom. Mayara. Mayara Morales. Galera do Tarumar. Galera do Tarumar. Um beijo pra Mayara lá do bairro Tarumar. Aí sim, hein, gente. Tátia. 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 Um abraço. Um abraço. Selly. Selly Santos, tá aí? Mayara Morales. Daniel. Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. É nóis. E o patinho. Manda um salve pra mim. Manda um salve pra mim. Manda um salve pra mim. Eu tô mandando pro galerão. Lá no Mavi. Manda um salve pra mim. Manda um salve pra mim. Tô mandando aí pra tu. Um salve para o Mavi. Que é o bairro número 1. Tão junto. Tão junto. Camila Belo. Eu tô. Jocleve. 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 Gente, compartilha a live aí, gente. Pra alcançar a galera aí. Tá? Não fala não. E hoje, continue, pessoal. Sucesso. Obrigado, Adriano. Amém. Sofia, dois ingressos pra... Um show aí. Demorou. Cris. Cris. E a galera tá entrando no toque. A gente trabalhou. Dezoito pessoas vão lá. Gente, compartilha. Música. Manda pra gente aí, gente. Ó, música nova. Música nova. Música nova. Vai, 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 vai Vai ganhar fama, a criança De perna aberta vai balançando Mas a criança de perna aberta Vai balançando Vai balançando Vai balançando E aproveita bem que hoje Tu vai ganhar mais um momento É esse aí Pra tu ficar famosa O momento é esse aí Pra tu ficar famosa É o Dente mental, que show do interior A grande costa é o Dente mental, que show do interior Vai balançando Vai balançando Essa é a música nova Essa é a música nova Olha o Dente Tá ligado, né, Dente? Estamos juntos Aqui nós acumulamos a função Pra manter o padrão Nessa coisa não pode dar mais não Até a minha explicação nós temos Uma coisa de irmão Manda um abraço Pra minha filha E Ana E Rayane Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Vou falar Eu vou falar Pra tu Eu vou falar Pra tu Que tá assistindo Essa live Um forte abraço Eu paro É o prazer É o Pai pro tú 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 E o Pai pro tú E... Ah... 9P, 9P. 9P foi um filme imperial. Henry, um cavaltão. Um forte abraço. Oi, Mayara. Um abraço. Um salve para o Michel. Oi, pessoal do Carvalho Michel. Então, mandando um forte abraço do Paranel, meu parceiro fiel. É, o meu mano do guardar o ar de Michel. Uau! Mayara Moraes mandou o Ninho. Mandou o Ninho. Chris Everett. Vamos assim, nos pedimos um beijo. Um beijo, um carinho. Estamos juntos. É... Daniele Lindo. Linda. Daniele Lindo. Beijo. Agora, aonde? Estefano de Magalhães. Amor. Um beijo santo. Por que você não estava aqui na época que nós fazíamos festa no bairro Os Iluminados? Bairro Os Iluminados? É, o bairro Os Iluminados. Acho que era o... O nome da festa. Mas é o nome do bairro mesmo? É o nome da festa. O nome da festa, né? No bairro, no bairro lá imperial. No bairro imperial. Fui aqui no bairro imperial. Uma época... Rayana, salve, salve, dentinho. Beijo. Muito obrigado. César e Ana Lima, boa noite, boa noite. Boa noite. César e Brandão, salve, dentinho. Estamos juntos, César. Manda um abraço para o chacal do Nova Esperança. Alô, chacal do Nova Esperança. Um forte abraço. Aí, bacana. Alô, chacal do Nova Esperança. Um forte abraço. Aí, bacana. Olha só, preste atenção. Alguém nessa lágrima também tá o César Brandão. Tá maior a Moraes. E a Paty Fernandes, o Fábio Turriana Lima. Só galera interessante. O Deus Santos tá presente. Não se liga nessa vida. Custa verde, porque essa minha vida. Moniquinha, o geral já tá presente. Então, tá preste atenção. É tal que chão do interior. Com o doitinho, tranquilão. Acabou de entrar mais um. E eu já vou rimando. Vou mandando um forte abraço. Um burro e azopando. Porra, o que é isso? É, travou, hein? Travou. É, travou. Travou sabe o quê? Eu vou te falar. Travou sabe o quê? Eu vou te falar. O nome é muito estranho. Quase, então, não consigo. Ah, então já vou te falar. Não se liga sem gracinha. Eu vou mandando um forte abraço. Para voar de o som de mar. Mais uma vez. É, o trem fala. Falou que tal. Vou mandar um forte abraço. Mais uma vez. Você já vai dar um. Gente, compartilha aí a página. Compartilha a nossa live. Compartilha aí, rapaziada. Fala tudo. É, mel. Olha a nossa caixa hoje, gente. Olha a nossa caixa aí. Tá suado, tá suado. Mentira. Fazer, velho. Ué, já acabou? Não recebeu. Vai demorar ainda. Volta mais. Vinícius. Vou entrar, ó. Vinícius e o gulhão aí. Da Band. Da Band. Da Everton Pop. Gente. E aí, a Fé de Junho? Fé de Junho. Vai rolar, Zébio. Ele tá querendo? Vai lá. A Fé de Junho é nossa. Vai colar, mano. Fechou. 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 Vamos lá. Tá pronto. Vamos lá. Fechou. Deixa eu ver aqui. Tamo junto. Vamos roxo. Tá na minha rua. Gente, 23 pessoas no live. Compartilha aí essa live pra gente. Pra alcançar mais pessoas. Que mais pessoas eu possa entrar e conhecer um pouco mais sobre o fã, cara. Um ritmo, assim, que tem crescido. Ao mesmo tempo, tem uma galera que bate muito, né? Cara, agora o fã já dominou seu espaço. Não tem pra ninguém. Já conquistou seu espaço. Não tem jeito. Tá ligado? Falando de espaço. O ritmo do antigamente chegava o carnaval. Aí o ritmo do verão era sempre um axé. Alguma coisa forçada. Que vinha lá da Bahia. Agora não. Já tem uns 3, 4 anos consecutivos que o ritmo do verão é um funk. Nós temos um funkeiro que é ator da Globo. Entendeu? Toda hora nos programas de domingo, nos programas de Né. 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 Sempre tem um funkeiro lá cantando um funk. Hoje os funkeiros aí estão conseguindo bastante milhões de acesso na internet, nas redes sociais. Então dominou tudo. Não tem pra ninguém. Vários sertanejos gravando com os funkeiros. Aqui mesmo em Cuiabá, as casas de sertanejo agora estão abrindo as portas com um funk mais caçudo, um funk mais tranquilo. Entendeu? Um funk que englobe todas as classes sociais. Entendeu? Que não tenha muita sacanagem. Muita putaria, uma ousadia, uma coisa sensual, mas não ao ponto de se tornar vulgar com coreografia, as músicas que estão na boca da galera. De 8 a 80. É. 8 a 80. Então dominou tudo. Dominou tudo. Entendeu? Hoje mesmo tem um show nacional aí. Tem várias festas que foi aqui. Entendeu? O nego tenta, 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 mas não teve jeito. Não teve jeito. E eu fico muito feliz, tá ligado? Essa é a luta de muitos anos que hoje vários estão desfrutando. Isso é onde? Esse era o propósito maior. Isso é bom. Entendeu? No passado aí, agora assim que eu cheguei, a discriminação era muito maior do que era hoje. Entendeu? Hoje diminuiu bastante. Ainda tem, mas diminuiu bastante. Mas hoje, graças a Deus, né? Porque, gente, é onde tá dando os maiores índices de audiência. O índice é o funk. Verdade, gente. Cadê? Se tem alguma pergunta pro MC Dentinho, pode perguntar aí. Pode ser aí, próprio. É aí, gente. Ó, o Beniz mandou um abraço pra você. Tô com junto. O Beniz... O Beniz... O Beniz... O Beniz... O Beniz Pulhões. Da Band. É nóis, brother. Entende com a gente aqui, cara. Apesador da Band. Da Band. E o Cleverton Pop lá. Hit boa demais. É... Vamos de música, mano? Vamos. As suas. As suas. Solta a batida aí, virou o Cleverton. Ha, 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 ha. Comandador. Beijinho. A Fernia. Tá tranquilidade. Play, pa, vir. D'Wat. No Brasil. Não é o MC Joy. É um jogo, tem lá que os time do Clarão e o time do Fraga. Ah, tá. Quanto que é isso? É dia 12 de maio. Dia das mães. Vai ter um jogo lá. Mas eu tendo Já aqui Fazer um convite pra gerar Aqui, ó Domingueira 065 No Pátio Bar todos os domingos Pra quem não sabe onde fica ali o Pátio Bar Ali na Miguel Sutil Em frente ao Motel Plaza Entendeu? Viaduto desfraiado Brota e convoca geral Rapaziada da região tem descido pra lá bastante Entendeu? Galera do Mapim Do Imperial Viaduto dos Estados, Nova Esperança Nova Esperança que descida em peso pra lá Forte abraço, Pátio Geral Vamos de música, vamos! Cibru, Cibru Volta, rapaziada Agora que eu falo pra tudo Eu vou mandar meu prazer O que é o Cibru, Cibru Que não vai me tirar de fora Eu vou te pegar na terra Tem cada vez Cada posição que você quer Essa dança é mais de novo De como é que é Quando eu falo a Cibru É só responder Já é Cibru, Cibru Já é, vai, Cibru Já é, vai, Cibru Já é, vai, Cibru Vai estar na pista da novagem Você sabe como é É o Passat do Zóião E não deixa nós a fé Então vai É o Passat do Zóião É o Passat do Zóião Tá tiranha, tá tiranha Tá tiranha, tá tiranha Rapaziada Que linda que eu vou dizer O que dá é muito certo Recordar é viver Então tá Continuando Os classes que eu vou mandando Cépia, esse ventino Tá o bichô arrebentando Então tá, rapaziada Não se ligar na parada Na lagoa Tegui, não é se associar Então tá Vai, vai, Cibru Vai tomar, vai tomar Vai tomar uma sabrugada Vai tomar, vai tomar Eu, eu, eu já mandei a do ciclo Da tarada do reino Agora eu vou mandar uma nova Soca, soca E você que não tá Oi, soca, 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 soca Soca, 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 soca Vai dar a hora de soca Mais Tem mais recente, hein? Tem mais recente Tem mais recente Tem mais recente Ó, esse amor vai crescer Olha que coideira As meninas tão dançando Continuando a noite inteira De um jeito diferente Ela tem que executar Pois vai deixar travar Vou me dançando essa voz Pois senta, brava Olha que beleza Ela vai mexendo a voz No ponte da capoeira Vai senta, brava Olha que beleza Ela vai mexendo É no ponte da capoeira É no dentinho que lançou Essa é a mina que não são escoveiras Ela senta Ela trava no ponte da capoeira Mas é o dentinho que lançou Essa é a mina que não são escoveiras Ela senta Ela trava no ponte É o camarote E não E nós tá na ponte Essa não chega a ser tão antiga Tem um tempinho Essa aqui eu gravei Lá no Lá no estúdio do Robacena Lá no Rio de Janeiro Quando eu fui Tipo assim Pra fazer aquela conexão Pra trazer a MC Pionce Hoje o Ludmilla, né? Hoje o Ludmilla Na época era MC Pionce Fui lá Fui muito bem recebido Pelo Robacena Pela Pocahontas Me deram toda a atenção E cheguei lá E eles Perguntaram se eu tinha alguma música Se eu tava cantando aí Se eu tava só na promoção Deserbento, né? Eu falei Cara, nesse momento agora Eu tô me dedicando Mais na conexão Pra não deixar o movimento morrer Entendeu? E manter Como eu te falei no início O funk dando noage Independente de qualquer coisa Eu quero estar envolvido nele Eu consigo Tirar bons pontos dele Seja promovendo Fazendo Vendendo shows Então Nessa época A discriminação Tava forte Eu falei Resolver Vou continuar Fazendo a conexão E eu fui lá Selecionar Para os artistas Que estavam com música Tocando no momento Fui lá E contratei ela Aí chegando lá O Robacena perguntou Qual é, cara? Você é relíquia, cara? Porra, curte muito Suas músicas Que na época de Fura Com 2000 E que não sei o que Você não tem uma música nova Aí pra lançar pra nós Aí não Aí foi na hora Que eu lancei essa Ela falou Não, era de um jeito Tinha uma letra Era um pouco maior Mais extensa Aí ele filmou Não, cara Não, não Vamos mudar aqui O ritmo é esse aqui E a música? Robacena de? Robacena Robacena Daquela música Ah, isso eu lembro, hein? Essa é top Então manda ela aí pra gente, cara Entende? 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 Foi quem te calou Quem te sente O que te mandou chamar É tanto de denomina Pra me dar vontade Pode me dar a vontade Eu vou estar no tiro Mas não tá contendo A sopa tá pisando Mas mulheres Embraçadas Revolando até o chão É o camarote Que não Que nós tá na condição Tá na música É que ninguém pode Que é o canal É Sucesso! MC Você tem algumas músicas Atuais que você gosta Que você canta no seu show? Algumas músicas Tem, bastante Você quer mandar pra gente? Meu show é tipo assim Ele é bem atlético, sabe, cara? Eu canto minhas músicas Canto o Espancador das Antigas Faço os funk lançamento meu E os funk do momento Bastante, bastante Tem várias Várias Top Top Quer mandar pra gente? Estamos quase Falta quase 10 minutos Pra encerrar Meia hora de live 24 minutos Gente, foi 24 minutos A gente E a energia Quando o incidente passa Aqui é demais, gente Demais Quero ver 9 de junho Nossa Nossa festa Vai ser top Vamos então? Vamos então Bora lá Vai ser Vai ser acessórios públicos da escola em momentos que fazem parte do repertório da publicação do Cientinho. E nem sexta-feira passada eu tava lá em Sapezal. Entendeu? Tava junto com a banda Arrissom, aproveitar, mandar um forte e passar pra toda a rapaziada. Nós temos feito bastantes shows no interior. O Família Arrissom tem ajudado bastante a ver se eu tinha algumas parcerias altas de Lomba Fante no interiorzão. Tamo junto. Fiz em Barra do Budre também, mandar um forte pra toda a galera lá de Barra do Budre. Curtiu meu show lá na Bastilha. Vai ser a primeira vez. No Barra Imperial, em Quartalha? Cara, eu tô sempre por lá, cara. Tem uns contatinho mal lá. Tem um par na cara que passou... Beijo. Vamos de música. Vamos de música. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Vai pra essa vida, vai pra cada vez. Vai pra essa vida, Sei lá, rapaziada. Consegui. Então, aqui, ó. Juliana Cezara entrou. Lucas Barro entrou. Jebel Cardoso entrou. Rafael Dorilheu entrou. Rafael Dorilheu? Rafael Dorilheu. Nossa, o nome famoso. Rogério Pires. É. Vamos descer mais. Fábio Canute, Canupeira. Ô, sim. Doutor Queiroz. Paulo Rogério. Paulo Rogério. Crente. Então, solta a batida aí. Vamos lá. Eu preciso de Deus. Meu fechamento é preciso. Eu não preciso mais viver. E não tenho vergonha. E a sua professa me derrota. Eu sou do mesmo. Aqui na hora. Você se apara uma palma. Me derrota. Não tem vontade de viver. Meu caroosa. Eu gosto de você fazer ver. Meu pai te ama. Eu gosto de você fazer ver. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Hugo Prato. Vou dar um sábado de ano novo. Amanhã. MC Pedrinho. É, se liga na ideia Amanhã esse pedrinho lá Na Associação Médica Lá em Cuiabá O geral já tá ciente O bravo tá na live, tá curtindo Aqui a gente, então tá Rapaziada, se ligar no meu Recado, o baile na associação Tá geral convidado Tamo junto e misturado, não tem nada Combinado, que essa eu tô rimando agora E geral já tá ciente, eu tô mandando Um presente ao vivo aqui Dessa live, tô filmando, sem verdade Então tá, rapaziada, se ligar no sapatinho É, aqui ao vivo Sou o MC Dentinho, eu vou mandando Um forte abraço, um papapé de bacana Pra geral do imperial, que dão nova Esperança, mas então tá Mangabeira, vai falar Oi, não tá de bobeira, vai falando Eu vou, mano, seriano, bambamam Forte abraço pra geral, aham, do Tarumã Então tá, fala aí Então tá, vou te falar, meu parceiro, meu fiel Esse nome é maneiro, tá? Boa, bimichão Forte abraço pra geral Então eu falo pra tu Tô mandando um forte abraço pra geral Da rua Peru Escolha, Jairminho Então tá, vou te falar Oi, se ligar no sapatinho O telefone tá tocando aqui Do MC Dentinho Mas eu não vou atender Eu vou mandar de coração Pra geral lá do Jairminho Forte abraço aí, irmão Então tá, rapaziada Nós vamos finalizando Isso é MC Dentinho Que é onde que tá rimando Então tá, rapaziada Eu falo pra geral Isso é Top Show Do Barro Imperial Que nóis É, é, é Que paz e a gente receber aqui, meu Tamo junto Quer falar alguma coisa E pra encerrar Falta um minuto Vamos passar um minuto Dois minutos Cinco minutos Três minutinhos Quer falar alguma coisa Quer falar alguma coisa Quer falar sobre o que eu gosto do funk Falar alguma coisa Passar alguma informação sobre o funk Falar alguma coisa Falar alguma coisa Como que você reage Quando alguém Você sente um preconceito Contra o ritmo Qual a sua reação Cara, eu simplesmente Ignoro Simplesmente ignoro Não dou muita moral Com a coisa negativa não Sabe, irmão Simplesmente ignoro Às vezes a pessoa Faz isso só pra te provocar Pra te perturbar Pra tirar sua paz Entendeu E aí não vira Então é melhor ignorar Pra você não entrar Em atrito desnecessário Sabe Querendo ou não A gente mantém sempre o sorriso Entendeu Então você vai E em breve A gente vai rodar O MC Dentinho Já tá aí Com o clipe Vai rolar o clipe? Vamos gravar Vamos gravar o clipe Das músicas das antigas Como a gente tava falando Aqui nos bastidores Eu faço as músicas novas Mas A parte que o povo Mais curte Na minha apresentação É na hora que eu canto As músicas O pancadão das antigas Tem como, né, cara? Obrigado E tem que ser na versão mesmo Do pancadão Tum, 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 tum Alô, rapaziada Mais uma versão MC Dentinho Pô, vale ficar doido Fiz sexta passada Sexta passada Lá em Sapezal Com a Elson Aí no sábado Nós fizemos Nova Mutum E Na cidade de Novos Essa semana Agora eu tô parado Tô de boa Troculão Só com a Domigueira 065 do Pátio Barra Aqui, ó Rapaziada Tá todo mundo convidado, hein? Aí no outro Fim de semana Dia 5 Eu tô lá Em Campo Verde Mistura Mistura certa No outro Fim de semana Dia 12 Tô lá Em Lucas do Rio Verde E assim Tá fluindo Ficou bom Meus comentários Lembrei do DVD Da Vicentinho Na Lagoa Trevisão Top Salve Leninha Cunha Beijo Rihanna Lima Curtiu Rubens Santos Mapim Aí sim Show Por favor É E-Mai 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 Tempo de bola Lagoa Trevisão Daniel Celina Celina Almeida Olha ela Olha ela Olha a Celina Minha caminhoneira preferida Mano um salve pra geral Diamantino Diamantinete No formato Já fui lá curtir lá Na Zap Beijo Celina É Revilã Esse é o cara Isaías Só ele Isaías Portugal 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 É É isso aí Manda um salve aí pro Cristiano Ronaldo aí pra ele arrebentar nessa copa aí Top Mas quem? Chico Santana Salve MC Dentinho Chico Santana Será que é o Chico produtor do 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 O que? Do Rodback? Será que é ele? Chico Santana É você mesmo Chico? Cadê? É ele mesmo É Chico Gil Olha lá Qual é Chico? Abandonou seu Uber aqui Tá tirando aí Chico Pô É Rapaziada aí Só parada Esse aqui é o Uber mais mídia da cidade Uber MCB Quem precisar Os fios ligam a nós Que ela está na tira Boa Não tem tempo ruim não Vamos ver mais Janaína Cristina Angélica Oliveira Laodiceia Várias gente entrando Mas nós estamos finalizando Vamos lá E agora? E agora Gente Vamos fechar Alguém quer pedir Alguém quer pedir alguma música? Pessoal da Land Rover Pessoal da Land Rover Pessoal da Land Rover Forte abraço Tamo junto Valeu pela moral Ele mesmo O Chico Alô a Rebelão Forte abraço Que aí Chico Gil? É nóis Gente Nove de junho Cadê o Qual é que é o nome do negão Que é o negão lá de São Paulo Lá Parceiro Cara Esqueci o nome dele Um parceiro dele lá de São Paulo Que gostei pra caramba Com nós aqui em Cuiabá Cara Esqueci Digita aí Chico Digita aí Não sabe Esqueci o nome dele Saudade Saudade amigo lindo Saudade de você também Lindo Brota Pão de Conde Imperial Nossa Era boa Pão de Conde Imperial Era um Uma coisa que acontece Nas praças Nos Nos postos Hoje em dia O pessoal se encontrava lá Em 1990 Lotava 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 Pessoal Fumaça 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 Tá parada Tamo junto Alexia entrou I love o Alexia Júlia Alexia Olha ela Ela é top Ritmou demais Vamos descer Vamos descer A Tatiana Brota 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 E convoca A Domigueira Brota E convoca A Geral Eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar Leva a tropa do Marfim Leva todo mundo Cadê? Vamos fechar com música Tatiana e Foley Olha a Tatiana Tatiana e Foley Tatiana e Foley Foley A gente tá lá Com a gente Vamos fechar com música Vamos? Vamos Mano Quando você falar Acabou Acabou Deixa rolando Batidão aí Então demorou Fechou? Gente 9 de junho MCD Tinha Se Deus Tá tudo certo Ele vai estar com a gente Aí no imperial Vai ser top Então tá Vou te falar Posso ligar Nessa fita Solta a batida Solta a batida Então tá Rapaziada Me liga Que se vai Eu vou Tá Me liga A família 9 de julho O geral já tá ciente Consegui Descidacinha Eu vou Tá representando Oi na Tenta Juntina O geral já tá ciente Eu vou Contar A T3 É o M Sintentino Imperial Na primeira vez O geral já tá ciente Eu vou Falar Jovem só Posso Adar Ser Pai De Pai De Pai Mor O geral já tá ciente O que eu falo Pagral Isso aqui é Tal Do show Do bairro imperial Posso Abraço O geral Pai Oi nessa live 75 Tá Arrimando Liberdade Nós vai Ficarizando E eu vou Sair saindo Hoje eu vou Por dia A night Hoje eu Ponto Sintentino Lá No Pago Antigo O geral Já tá Presente Eu vou Ter Que Falar O geral Bota Lá Na resenha Clássica Isso aqui é MC Leitinho E eu Falo Pagral Participar Ao vivo Total Show Do Real Rapaziada É nóis Um forte abraço Um bom ouvinte Para todos Curtir também A Domingueira 065 No Pátio Bar Domingueira 065 No Pátio Bar Tranquilão Ali na Amiga Sutil No bairro Desfraiado De frente ao Motel Plaza E é daquele jeito Rapaziada Brota Um forte abraço É nóis Gente A próxima live É a Yara A Isa E a Yara É meu Dentinho Yara não Yara Yara Querido Não É lá do bairro Obrigado Pela moral Quando eu convidei O Dentinho Ele não Ele quase Desmarcou o compromisso Para ter vindo ontem Nossa live Na verdade Acontece na quinta Mas a gente Fez hoje Que era um dia Que o Dentinho Conseguia Estar com a gente Cara Ele recebeu De coração Não teve Ah tem papo Fulano Sempre acorreu comigo lá Não gente Ele É humilde É sempre Humildade mesmo Eu era aquele amigo Daquele lanche neurótico Que eu estou cheio de fome Vamos lá De imperial Lá comer Lá no Rafael Doido É lá o Rafael Que faz aquele lanche Maneiro lá Que você postou ali Ah não É o David É o David Vamos descer lá Vamos descer lá No David Tem um Tem um amigo Também Sangue bom Da época Acho que ele morava Lá em Corumbá Mato Grosso do Sul Ficou no baladário Eu fui fazer uns baile lá Aí esses dias Rodando ali Pelo imperial Sabe Dá passeio Pelo imperial Lá Caso franco Aí Vou fazer um monte Aqui Um monte Não vou pegar Oroticão Não sabe Bem ali do lado Daquele supermercado Tem um sinal? Não É ele mesmo Então É o David É o David É quem que foi pra você Que a gente compartilhou De frente Acho que a gente Tipo uma tabacaria Também De frente É um negócio Uma paradinha filha Uma rodinha filha É o Aquela É do Hugo É o Alfa Tá fechado já Mas tem o Rafael Dorilho Que é de lá E vamos descer Eu vou passar aí Rapaziada Pronto E é isso gente Obrigado Valeu rapaziada Muito obrigado De coração Todos vocês aí Que ficaram ligados Nessa live aí É talk show do imperial Vamos fortalecer É tudo nosso É do bairro Vamos fortalecer A prata da casa Pra fortalecer Cada vez mais Pra dar mais vídeo Pro bairro E é isso aí É nóis Hoje teve a MC Dentinho No futuro muito próximo Vai ter alguns Política aqui também Claro Com certeza Com certeza Tem que trazer os carinha bons Pra fortalecer lá Então é isso aí Tamo junto rapaziada Valeu É nóis gente Gente Leomar pediu pra gente MC Dentinho Vai estar com a gente Léo Tamo junto Léo Então é isso gente Na próxima semana Vai ser a Yara e a Isa E na outra semana O Nick Lauca Cê top Nóis gente Abraços Eu vou sim Eu vou sim Pode deixar Pode deixar Manda um zato Manda um zato aí Que não vai brotar de vídeo É nóis Falou gente Valeu Uou Beijo do magro Tchau 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 Obrigado.